Vamos para mais um vídeo e hoje pessoal iremos falar do limão, certo? O limão que ele é muito consumido no mundo inteiro, certo? Ele é usado na culinária, ele é usado para fazer bebidas, é usado até na medicina pessoal. Desde os tempos antigos que os nossos antepassados usam o limão. Aqui no Brasil nós temos quatro tipos de limão. No caso, o limão Taiti, que é esse aqui, que é o mais consumido aqui no Brasil. Por ele ter muito suco, ter mais ácido, ele é o mais ácido que existe, o ácido cítrico. E por ele não conter caroços. É usado muito em caipirinha, os bares ali da Orla e no Brasil inteiro, o pessoal faz caipirinha, caipirosca com esse tipo de limão. Também faz com o siciliano, né? Mas esse aqui, por ele ser mais cítrico, ele também é bastante usado na culinária. Temos também o galego, que ele é menor. Também contém muito suco. Eu retirei aqui os sementes, que ele contém sementes. Diferentemente do Taiti, que não tem caroço, né? O galego, ele contém caroços. Eu retirei aqui alguns caroços neles aqui, vocês podem observar. Está cortado aqui. Cortei ele atravessado, para não ter... Não ter problema de cortar a semente, né? Eu quero aproveitar ela para mostrar para vocês aqui. Certo? Temos outra espécie de limão, pessoal, que eu não tenho aqui. Que é o limão cravo, que muita gente pensa que ele é... Eu tenho uma foto dele aqui no computador. A maioria das pessoas pensa que esse limão, ele é uma laranja, um pé de laranja que, sei lá, adoeceu. E não deu uma laranja de qualidade. Não, pessoal. Na verdade, isso aqui é um limão cravo. Ele também é muito usado na culinária. Ele não é muito usado em sucos e também não serve para fazer vaiperinha, né? Por ele tem uma coloração amarelada e um gosto diferente. Ele serve para fazer suco e você pode usar também na limpeza de alimentos na culinária. Temos também um limão que é bastante usado, certo? Que é o siciliano, que é esse aqui. Esse siciliano, o limão, é muito usado na culinária mundial, certo? Ele é o que? É menos cítrico, ele tem menos ácido e a casca dele é bastante grossa, ok? Bom, pessoal. E o limão, ele é uma fonte, certo? Uma grande fonte de vitamina C. Ele contém muita vitamina C, muita fibra, certo? Tiamina. Ele contém minerais como fósforo, silício, cálcio, ferro, né? A grande parte, pessoal, do benefício do limão, ele está onde? Está justamente aqui na casca do limão, certo? Que é chamada de de limoneiro e é rica em inflamoicides. Se eu não me engano, o nome é isso mesmo. Eu não tenho aqui uma cola, mas estava estudando aí. E tem alguns pontos, pessoal. Algumas pessoas, eu andei comentando sobre o limão, que eu vi algumas pessoas falando e vi em alguns sites que o limão, ele é bom para a azia, ele combate a azia. E outras pessoas estiveram questionando comigo que era o contrário. que você beber o suco do limão fazia mal à saúde, prejudicava a saúde. Mas aí eu vi mais comentários pró do que contra. Para cada 3, 4 comentários pró a favor do limão, um era contrário. Então, isso quer dizer que vamos para os pró, né? Para os comentários pró, porque o pessoal que comentou, que falou bem sobre o limão é porque usou e realmente deu certo, né? Teve algum tipo de benefício com essa fruta, né? Algumas coisas que eu andei estudando sobre o limão é o seguinte. Primeiro, que ele ajuda na digestão. Segundo, ele reduz o risco de câncer no esôfago, né? E terceiro, ele melhora o humor e melhora a ansiedade. Se você está ansioso, você está tomando o suco de limão. Segundo, a pesquisa que eu fiz, né? Quarto, ajuda a manter o peso. Não é à toa que você vê em alguns sites algumas pessoas fazendo o regime através dessa fruta, né? Eu não sei como se faz o regime, que eu nunca fiz, que eu sou... Eu não tenho problema com o peso, mas eu já vi algumas pessoas, né? Em alguns sites, algumas receitas. Quinto lugar, ele fortalece o sistema imunológico, né? Em sexto lugar, ele vai dar uma equilibrada nos níveis pH do sangue, certo? Isso aí, eu já tinha visto também até no canal de TV, se eu não me engano, foi na renda parecida. Sétimo, ele melhora a aparência da pele. Oitavo, pessoal, ele refresca o hálito. Isso aí, todo mundo sabe, né? Que o limão, você consome o limão, você fica com um hálito bacana, dá uma refrescada no seu hálito. E nono, pessoal, ele trata a garganta como infeccionada, né? Quem nunca gargarejou limão? Eu mesmo faço esse procedimento sempre. Em décimo lugar, que eu pesquisei, ele evita o envelhecimento precoce, certo? Como eu já falei antes, aqui no Brasil, se existem quatro espécies de limão, que pelo menos eu conheço, que é o galego, né? Esse aqui. O cravo, pessoal, que é aquele que eu falei, que o pessoal confunde ele com uma laranja, né? Uma laranja que está doente. Esse limão cravo aqui, ele tem esses ferrugem aí, essa aparência que é doente, mas na verdade, pessoal, isso é um fungo, não faz mal algum à saúde, certo? Pode consumir ele tranquilo. E esse limão cravo, pessoal, ele é muito bom, porque ele tem muito suco. Você que gosta de limpar galinha, limpar peixe, ele é especialmente para esse tipo de coisa. Ele é muito usado na culinária. Temos também o siciliano, né? Que é esse aqui, que ele é usado mundialmente. Apesar de ele não ter muito ácido, ele tem uma casca muito grossa, mas ele é muito bem usado. Um pouco mais caro. É difícil de achar. Pelo menos eu não encontro ele com facilidade em feira livre. Eu encontro mais essas outras espécies aí. E o tai-ti, né? Que é isso aqui. Que é o que eu falo, que é o limão sem caroço, né? O danadinho que eu gosto de tomar na caipirinha. Bom, pessoal, caso você queira fazer uma muda de limão em sua casa, no seu apartamento, no seu quintal, eu indico para você fazer no seu quintal, certo? Você tem um quintal grande, você plantar uma planta cítrica, uma fruta cítrica, é muito bom. Você tem um pé de limão em casa, até para você ganhar um dinheiro, você vender, sei lá. caso você queira pôr essa árvore em um vaso, também pode ser, desde que você... porque ela vai crescer bastante, pessoal. Nesse caso aí, você vai ter que fazer um enxerto nela, ela vai ficar uma árvore pequena, vai pôr bastante fruto. Isso em nenhum outro canal, aliás, nenhum outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como se faz. Lá no sítio eu tenho algumas mudas, que são pequenas, e eu vou mostrar para vocês como se faz. Mas, pode pôr no vaso, eu conheço alguns amigos meus que tem limões, plantado em vasos, e brotam, certo? Tem que ter bastante cuidado, né? É uma planta que gosta de muito sol, gosta de muito sol, temperatura acima de 22 graus, é o ideal para elas. Se você cuidar bem dela, ela dá duas cargas por ano, ok? Você pode fazer enxerto nela, você, por exemplo, você planta um pé de limão, você faz um enxerto nela com uma gema de um, de um apocã, de uma cravo, de uma outra espécie de limão, ou de uma laranja-pera, ou de uma lima, na mesma planta, ou seja, você vai ter, pode até pôr até quatro tipos, cinco tipos, depende, você pode colocar aqui uma gema de uma cravo aqui, de outra espécie de limão, aí você vai ter, em uma única planta, uma variedade diferente de plantas cítricas, certo? o que você deve fazer, pessoal, para plantar num vaso, tem que ter cuidado, na hora de cortar, eu gosto de cortar, ele enviesado aqui, certo? sem ser daquela outra forma, porque, e cortar um pouco mais em cima, para não atingir, o caroço, certo? para tirar o caroço inteirinho, vou mostrar aqui para vocês, eu ainda tirei um fino aqui, está vendo, cortei a pontinha, desse caroço aqui, esse aqui está descartado, certo? aí você vai fazer o seguinte, pessoal, note aqui, que tem, você vai escolher uma fruta boa, nota que tem uns caroços maiores que outros, esses pequenos aqui, você já vai descartar, descarta todos eles, não serve, esse menor e não serve, você vai pegar qual? os maiores, aqui, vai pegar um copo com água, você vai colocar esses caroços aqui, essas sementes, aqui na água, a semente que flutuar, descarta, não, se uma flutuar por acaso, porque está com uma casca aqui, aí você dá uma folgadinha nela aqui, ver se ela desce, se ela subir mergiva, só não, não, não planta, se ela flutuar, não, não, não planta, não vai nascer, ela é de má qualidade, certo? Só as que, as que afundarem, as que boiarem, ela não, não, não vai nascer. Após se fazer esse processo, lembrando pessoal, que após tirar o, o caroço, daqui do, do limão, a semente do limão, deu uma lavada nele, deixa secar um pouco, porque, ele vai sair muito liso, aí você não vai conseguir, nem segurar na mão, porque ele é muito liso, e além de, que você, porque você vai precisar, pessoal, após você fazer esse procedimento, o que você vai fazer, você vai tirar a pele, do limão, da semente do limão, que é isso aqui, ela tem essa pelezinha aqui, está vendo? Eu vou tirar aqui, eu já deixei aqui, eu tirei com a faca, certa aqui, essa pelezinha aqui, por que você vai tirar essa pele? Note que ele está sem a pele, porque vai germinar, bem mais rápido, do que com a pele, aqui, em mais ou menos, 15 dias, ele já está germinando, e se você pôr ele com uma casca, o que é que vai acontecer? Vai demorar muito, ele vai demorar para, essa casca aqui apodrecer, ela ir se soltar daqui, certo? Vai inchar, ela vai apodrecer, aí vai demorar bastante, sem, essa pelezinha aqui, essa casquinha, aí o que é que acontece? Está só a semente aqui, sem a casca, aí vai facilitar na germinação, tirou a casca, certo? Caiu ali, vou pegar outra aqui, tirou a casquinha aqui, pronto, ó, a casca saiu, está só isso aqui, esse burrozinho aqui, essa semente, pronto, aí pessoal, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma terrinha, botar na sua terra, com o seu substrato, eu estou usando aqui, no caso, areia, certo? Com o composto aqui de, de, subindo, substrato, orgânico, que eu faço aqui em casa, com resto de alimento, e um pouco de pó de coco, adubo de pó de coco, que eu estou usando aqui, está dando muito resultado, certo? Você vai fazer, você vai fazer uma cavidade aqui, eu vou pôr duas sementes pessoal, porque, geralmente, uma, vai nascer, e vai se desenvolver mais que a outra, caso as duas se desenvolvam por igual, né, você faz uma cavidadezinha aqui, de um centímetro só, precisa mais que isso, certo? enterrou aqui, põe água, para deixar úmido, a terra sempre úmida, não deixa encharcado, que vai prejudicar na germinação, ok? Após, 30 dias, eles vão estar, mais ou menos, desse tamanho aqui, ó, como essa aqui, está no vaso maior, eu vou deixar, até ele atingir, uma certa altura, para mim, fazer o transplante, definitivo, que eu vou levar ele para o sítio, mais aqui, como ele está nesse, nesse, esse potesinho aqui, que era de dois, que eu uso, para fazer minhas mudas, minhas germinações, eu vou esperar ele crescer, quando ele estiver, mais ou menos, desse tamanho aqui, uns, 10 centímetros, aí eu faço o transplante dele, para um outro vaso maior, ou então, para um vaso definitivo, você vai fazer na sua casa, por quê? Porque a raiz, desse, dessa planta cítrica, ela cresce bastante, ela é, ela é longa, e ela vai, ela vai, ela vai querer, se expandir, se você deixar ele aqui, ela vai, não vai se desenvolver, certo? Bom pessoal, só era isso aí, espero que tenham gostado, se tiver alguma dúvida, é, deixe lá no, nos comentários, que, eu vou tentar ajudar, de alguma forma, certo? É, compartilha aí, lá na minha fanpage, lá no meu canal, tchau, tchau. Tchau, tchau.